Pessoal, rede social é a maior ilusão que vocês vão ter acesso na vida de vocês. Eu digo a vocês que a partir do momento que eu apaguei meu Instagram, eu passei 3 anos sem Instagram. Depois que eu fui aprovada na PRF, eu demorei ainda 7 meses pra voltar pro Instagram. E eu só voltei pro Instagram porque eu fui convidada pra dar aula. Então, cara, eu preciso ter acesso aos meus alunos. Então, quando eu comecei a lecionar Direito Constitucional, foi aí que eu voltei pro meu Instagram. E aí fui voltado pro trabalho. Mas, gente, quando você começa a perceber que festa, saída, relacionamentos vazios, não só é ilusão, mas é muito pequeno, Verônica. É muito pequeno. Tipo, você me pergunta, você acha que você perdeu alguma coisa nesses 3 anos que você passou estudando? Eu não perdi nada. Eu só tive ganhos. Talvez eu tenha perdido uma... Perdido. Perdido, muitas aspas. Uma festa de alguma amiga minha. Talvez eu não tenha ido. Mas, olha onde eu tô agora. São conquistas, são trocas. Tudo que você escolher na sua vida, você não pode levar. É uma balança. Essa balança vai... De um lado você ganha e de um lado você perde. O que você tá perdendo? Uma festa? O que isso vai te agregar no seu futuro? Beleza, vamos lá. Vamos fazer a conta. Vou deixar de ir no aniversário do meu irmão. Porque hoje é uma super festa dele. Deixei de ir. Daqui 10 anos. O que esse aniversário trouxe pra você no hoje? O seu hoje amadureceu o que com essa festa? Agora você ficou na sua casa estudando. Você deu... Ah, mas é só um dia que eu vou tirar do estudo. Gente, o estudo é uma continuidade. Tudo na vida é a continuidade. Um atleta, ele vai conseguir subir num pódio e vencer se ele foi... Ah, eu já tô cansado, eu não vou treinar não. Gente, não existe isso. É uma rotina, é a continuidade, é a periodicidade. É isso que te coloca com destaque em qualquer coisa. Seja sua profissão, seja concurso público, seja uma atividade física, tudo é disciplina e continuidade. Então, se você tem essa continuidade e essa periodicidade no seu estudo, você vai conseguir. O problema é que a pessoa faz assim, ó. Comecei a estudar hoje, me matriculei, não sou mais, eu sou foda porque eu sou foda. Sentei e no primeiro dia, já quero colocar aqui 15 horas de estudo. Ele vai bancar isso um mês? Não vai, ó. Não vai. É uma conta básica que a gente faz. É melhor você estudar duas horas por dia durante dez meses do que dez horas durante dois meses. Dois meses.